salve salve meus amigos e minhas amigas aqui nesse canal esse vídeo aqui vai ser um pequeno comunicado a todos aqui no meu canal que estão acompanhando aqui os vídeos é sobre a questão de divulgando canais o que vocês estão acompanhando aqui no canal o divulgando canais mudou um pouco eu não estou mais conseguindo fazer aqueles vídeos que eu estava fazendo o divulgando canais porque estava tomando bastante meu tempo então em função do meu trabalho e o fim de semana está bem corrido ultimamente então eu mudei um pouquinho o divulgando canais como eu vou retomar aqui com os meus conteúdos aqui de aventuras aqui no canal e peço a todos a colaboração e eu vou estar divulgando os canais da maneira mais curta um vídeo mais pequenininho mais curtinho para tentar ajudar os amiguinhos e amiguinhas aqui eu criei mais um quadro aqui no canal a divulgação de amiguinhos e amiguinhas e o divulgando canais vai ter as quartas-feiras às 8 horas da noite eu mudei um pouquinho o divulgando canais vai ser um vídeo curtinho a intenção é de fazer os quadros e as pessoas ir lá e ajudar os amiguinhos ir lá conhecer o trabalhinho deles e por isso eu diminuí os vídeos mudei um pouquinho é em função de tempo eu estou com pouco tempo ultimamente e agora vai começar os vídeos de aventura então está muito puxado para mim e durante a semana o trabalho não estou conseguindo fazer então para não ficar sem ajudar os amiguinhos então eu vou estar divulgando canais daquele jeito daquele sistema lá que eu estou fazendo aqui que está aparecendo lá o nome dos canais lá e é um vídeo curtinho e isso aqui é um pequeno comunicado a todos aqui sobre a divulgação de canais vão manter o quadro aqui no canal só que eu mudei o quadro é um quadro diferente é e eu criei outro quadro aqui mas é mesmo parecido porque vai ter é uma ajuda igual uma ajuda especial aos amiguinhos e amiguinhas aqui do canal então o divulgando canais é as quartas-feiras às 8 horas da noite e o quadro divulgação de amiguinhos e amiguinhas eu não defini ainda mas eu vou estar avisando aqui no canal que vai ser durante a semana mas não tem horário definido ainda e eu vou estar avisando aqui se eu definir um horário para aquele quadro também então eu agradeço a presença de todos um grande abraço a todos ficam todos com Deus e mais aventuras aqui no canal está chegando aqui um grande abraço a todos ficam todos com Deus e mais aventuras aqui no canal está chegando aqui no canal